Eu sempre quis tornar a fé leve, sempre quis tirar aquele peso de crer. Algumas pessoas, elas acreditam, mas parece que trazem um peso muito grande e é até chato acreditar. A fé se torna algo assim, chata devido ao peso que as pessoas colocam. E eu nunca acreditei que isso fosse capaz de atrair de verdade. Então eu sempre quis fazer com que essa experiência com o Cristo se tornasse algo que desse prazer, alegria, que fosse saboroso. Então eu fui me revestindo, tirando de mim toda aquela bagagem, herança que eu tinha herdado para falar com pessoas. Eu precisava falar com pessoas, pessoas deste tempo, com as pessoas que procuram Deus neste tempo. E essas pessoas, a maioria das perguntas aí das redes sociais que eu respondo, as respostas vêm pela escuta, pela experiência, pelo laboratório. Eu passo o dia inteiro escutando pessoas. Então as lamúrias das esposas, as reclamações dos maridos, eu vou absorvendo tudo isso e talvez eu transmito isso de uma forma mais leve, com um tom de humor. Talvez então as pessoas começam a se identificar, principalmente as mulheres, porque a maioria do público nas redes sociais são de mulheres. Porque talvez elas se identificam com aquilo que está falando, né? Então as pessoas se identificam com as mulheres.